A CIDADE NO BRASIL O PELO 800-200-020 Diário de Notícias Assinaturas que valem a pena Noticiário Regional com António Macedo Ferreira O vice-presidente do Governo diz que o turismo hoteleiro não tem de ter meia do do alojamento local um setor que representa quase 28% do total de camas disponíveis na região Pedro Calado refere que não deve haver nenhuma polémica em torno desta atividade económica Muitas vezes associam esta economia a uma economia paralela não acho que seja uma economia paralela, uma economia positiva é algo que nós temos que nos habituar a ter o turismo hoteleiro não tem de ter medo deste turismo do alojamento local são coisas distintas mas é algo que nós temos assistido em todas as regiões todas as cidades europeias basta olhar para aquilo que aconteceu também no continente português e outras regiões toda a economia se desenvolveu à conta do alojamento local Reflexões de Pedro Calado no discurso de abertura do seminário o alojamento local, a lei, o negócio e o mercado o vice-presidente do governo aproveitou para revelar números que indicam que este setor gera riqueza para a Madeira Face ao crescimento na oferta em termos de alojamento local restado nos últimos anos podemos dizer que neste momento representa cerca de 27,9% das camas totais que a região tem para oferecer Quanto aos resultados em termos de taxa de ocupação a média até ao mês de setembro deste ano estava situada na ordem dos 65% Além disto, podemos ainda acrescentar temos assistido também a um crescimento progressivo nos últimos 6 anos passando das 102 mil dormidas em 2012 para 716 mil dormidas no ano passado em 2017 sendo também nesta área um dos melhores anos de dezembro estes números são encorajadores e têm alavancado a economia regional em particular na construção e no setor imobiliário Na Madeira existem 3.194 unidades de alojamento local o que corresponde a 7.577 quartos e cerca de 12 mil camas A maior parte dos estabelecimentos está localizado nos concelhos do Funchal 1.500 Na Calheta 550 unidades e em Santa Cruz 392 unidades sendo que na totalidade representam quase 28% das camas disponíveis na região restando uma taxa de ocupação média de 65% anual Pedro Calado indica para crianças com menos de 12 meses e em função da idade nos primeiros 6 anos de vida No caso em que as mães não sejam elegíveis para a licença de maternidade se estiverem desempregadas por exemplo, os pais vão passar a ter direito a uma licença facultativa de 15 dias No Parlamento Regional o líder da bancada do CDS Rui Barreto abriu a sessão desta terça-feira alertando para o facto do orçamento regional dever ter mais dinheiro destinado ao combate à pobreza que diz atingir ainda uma grande porcentagem da população A sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira foi acompanhada pela jornalista Isabel Freitas Vigheira Rui Barreto, líder do CDSPP defende como designo da ação política do Governo Regional o combate à pobreza e à exclusão O deputado do CDSPP alertou que o risco de pobreza na Madeira é de 27% uma das taxas mais elevadas do país que deveria chocar o PSD e o Governo Regional Não vos choca que 27% dos madeirenses recebam menos de 468 euros por mês? Não vos parece que os níveis de pobreza têm que ser forçosamente reduzidos? Sob pena de estarmos a criar uma sociedade cada vez mais desigual e uma espécie de bombe relógio social? Não vos choca que existam estudos que demonstrem claramente que na Madeira a pobreza cresce mais rápido que a criação de riqueza? Não vos parece que a riqueza deve ser utilizada para reduzir as desigualdades? Não vos choca que no PIDAR para 2019 o Governo Regional reduz as verbas para a promoção da inclusão social e combate à pobreza em 11 milhões de euros? Ao CDS, choca. Rui Barreto defende para o próximo Orçamento Regional três prioridades aposta no social incentivo à produção regional competitividade e concorrência. O deputado do CDS-PP criticou o PS por ter dado falta de comparência na defesa da Madeira no Orçamento de Estado e criticou igualmente o silêncio do candidato do PS, Paulo Cafofo. Aquilo que é estranho é o silêncio do candidato do Partido Socialista que vai tentando passar entre os pingos da chuva com trejeitos de balharina que vai arranjando manobras de distração procurando anestesiar o povo. Pergunto onde anda o candidato do Partido Socialista? O que diz ou não diz sobre o Orçamento de Estado? Quem quer assumir responsabilidades futuras na região tem obrigação de fazer mais. Raquel Coelho do PITP aproveitou a deixa para acusar o candidato do PS de fazer campanha com o dinheiro da Câmara Municipal do Funchal. A Câmara Municipal do Funchal anda a subsidiar, a pagar a campanha de vaidades, a propaganda política, o show-off político do candidato do Partido Socialista que anda sistematicamente em viagens ao estrangeiro. Não considera que estamos perante não só um desbaratamento dos dinheiros públicos, um aproveitamento que deveria ser punido pelas entidades judiciais e mais pelo desvirtuamento do próximo ato eleitoral que se avizinha. Do lado do PSD, João Paulo Marques acusou o PS e António Costa de terem uma estratégia de poder para a Madeira, lembrou que se passou com o Orçamento de Estado e a este propósito o chamou de terrorista político ao secretário de Estado adjunto e das finanças Ricardo Mourinho Félix. Este senhor secretário de Estado um verdadeiro burocrata de terceira categoria é ele quem decide o que é que os madeirenses recebem ou deixam de receber. Senhor deputado isto é terrorismo político. Este senhor secretário de Estado é um terrorista político. Da bancada socialista Vítor Freitas criticou os ataques de raiva do PSD contra Lisboa e contra o candidato do PSD. Esta Assembleia transformou-se em cafofocêntrica. Gravita em torno de Paulo Cafofo. É ataques de raiva contra o Governo da República é ataques de raiva contra o Partido Socialista e é ataques de raiva contra Paulo Cafofo. Mas eu digo aqui o PSD não tem esses ataques de raiva contra estas três entidades. A grande raiva que tem o PSD hoje nesta casa é contra os madeirenses e porto-santenses que querem fazer a mudança na região autónoma da Madeira. Vítor Freitas colocou depois a tónica do discurso político no orçamento da região do ano que vem para questionar porque não baixam os impostos na Madeira. Gil Canha, deputado independente, denunciou a aberração financeira na proposta do Governo Regional e um orçamento que favorece o lobby de Botão critica. Então vão 680 milhões de euros estão inscritos no PIDAR para os grupos económicos do costume Leias, o grupo do Botão. Isto é, o lobby do Botão continua a encher a pança à fartazana. Os reparos de Gil Canha, o orçamento da região para 2019, o deputado independente apresentou um voto de protesto contra a descaracterização do mercado dos lavradores e pela terceira vez o PCP defendeu um diploma que visa apoio às artes e à cultura. Josefina Carreira, deputada do PSD, lembrou que só este ano o Governo Regional apoiou 43 entidades, totalizando 426 mil euros. A reportagem de Isabel Freitas é a que acompanhou na manhã parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira. Em termos percentuados, a região da Madeira é que tem a maior proporção de menores sem médico de família, sendo quase 40% dos jovens da região autónoma. É, pelo menos, o que indica o relatório gerações mais saudáveis que vai ser divulgado ainda hoje pelo Conselho Nacional de Saúde. No total do país, mais de 150 mil menores em Portugal ainda estão sem médico de família, atribuído mais de dois anos depois de entrar em vigor numa legislação que estabelece que nenhuma criança deve ficar privada de médico de família. Uma situação particularmente preocupante na região de Lisboa e no Vale do Tejo, mas também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. De acordo com os dados do relatório relativos a 31 de outubro que são citados para a agência Lusa deste ano, em outubro deste ano, eram 153 mil as crianças e jovens até aos 18 anos sem médico de família em Portugal. A região de Lisboa Ivaldo Tejo era a que restava maior número de menores sem médico de família sendo quase 110 mil. Segue-se depois Lisboa com 16%, dos menores sem médico de família e aos Açores com 11,8% e o Algarve com 11,4%. O Conselho recomenda que sejam reforçados os mecanismos de acesso aos cuidados de saúde primários para crianças fazendo refletir na prática o que está na legislação. No relatório do Conselho Nacional de Saúde intitulado Gerações Mais Saudáveis analisa as políticas públicas de proteção e promoção da saúde das crianças e jovens até aos 18 anos. No futebol o defesa Rossic vai ser o primeiro reforço contratado pelo Nacional no mercado de inverno uma informação que foi confirmada por Rui Alves o presidente do Clube Alvinegro. O Sérvio Lazar Rossic que representa o Sporting de Braga já chegou a um acordo com o Clube Madeirense orientado por Costinha e vai vestir a camisola Alvinegra na abertura do mercado de transferências já em janeiro. Isso mesmo assegurou Rui Alves o presidente do Nacional numa declaração à RTP Madeira. Com 25 anos Rossic tem tido pouca utilização na equipa minhota já que nunca fez parte das escolhas de Abel Silva treinador do Braga em jogos oficiais tendo apenas feito 90 minutos durante o encontro de preparação na pré-época. O presidente do Nacional Rui Alves disse também ter garantido a contratação de mais dois reforços um defesa central e um lateral esquerdo sem contudo ter revelado os nomes dos jogadores. TSF Madeira Rui Alves Rui Alves Rui Alves Rui Alves Rui Alves